E aí galera, beleza? Seguem aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dessa vez eu vou estar ensinando vocês a como conseguir o item Red Carpet Cape. É bem simples, vocês têm que entrar no place do Bloxys, eu tô deixando aqui o link na descrição. Depois vocês vão até essa localização aí, vocês entram no bueiro e vocês têm que passar de um mini labirinto, que eu não vou nem chamar de labirinto porque é muito, muito fácil. E aí vocês vão chegar numa portinha e vai ter um gnomo lá, você encosta lá e já era, conseguiu o item. Super simples, super rápido de conseguir. E eu quero ver todo mundo conseguindo esse item, hein? É isso aí gente, muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo aqui. Grande abraço e falou!